Meu nome é Jadir Vendonça, eu sou arquiteto, urbanista, paisagista. Nos últimos anos, estou me dedicando à pintura em acrílica sobre tela, principalmente com a temática verde, que mata, do cerrado e tal. A exposição que eu estou fazendo, o nome é Pé de Pau em Mato Verde, justamente por isso. Tem vários troncos de árvores, árvores mais frondosas e tal, que normalmente a população chama de Pé de Pau. Pé de Pau em Mato Verde é uma síntese dessas pinturas que eu estou fazendo, é acrílico, é subtela. São 53 telas, está aqui, e eu queria convidar toda a população de Goiânia para vir visitar, porque a exposição está muito bonita, aqui na Vila Cultural, fora de Carolina. A Vila Cultural, na 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 Vila Legenda Adriana Zanotto